Beleza então, bora nadar normalmente. Dá! Ah é, o Zag? Seu biquíni hoje tá bem fofinho, fofinho, fofinho. Então é que, é do nada, ele começou a me elogiar e eu pensei em vir comprar um novo, por isso. Você pode começar indo lá e elogiando o biquíni. Não, meu Deus, eu idiota! Ah, isso aí é culpa minha.